Olá, meus amigos taxistas de São Paulo. Estou aqui no Supremo Tribunal Federal. Acabei de ter uma audiência com o ministro Gilmar Mendes para tratar exatamente da ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada contra a lei que permitia a transferência de Alvaraz. Vocês sabem, a Prefeitura de São Paulo é uma das únicas prefeituras do Brasil que está impedindo a transferência. Não existe nenhuma sensibilidade da parte do prefeito. Nós viemos aqui conversar com o ministro Gilmar Mendes para tentar achar uma solução, que não é fácil, para reverter ou para rever essa decisão que já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos continuar lutando em defesa do taxista, em defesa dos seus direitos. E vamos, inclusive, pressionar a Prefeitura de São Paulo para que ela volte atrás na sua decisão, que é uma decisão arbitrária. Porque a lei do táxi que existe em São Paulo é anterior à Constituição de 88. E, portanto, não deveria ter sido atingida por essa ação direta de inconstitucionalidade. Vamos à luta, vamos vencer essa parada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto